A doutora Mércia Lira, ela é a mãe da vice-governadora do estado de Pernambuco. Ela está aqui, eu dizia que ela é muito linda. Então é uma honra ver a gente fazer essa homenagem para a nossa amiga, companheira de luta de longos anos, né Mércia? A gente tem muita história para contar. E Mércia sempre, lá em Caruaru, nós temos o Centro São José do Monte. E lá tinha a irmã Bebuga, que acompanhava grupo de idosas, com pastorio, com dança, com música, com flautistas, idosas flautistas, enfim, vários programas, várias ações. Voltada a pessoa idosa. Então foi, sempre Mércia foi uma mulher assim, muito escondidinha, dos bastidores, viu? Viu como ela chegou aqui quietinha? Ela chega quietinha, quase ninguém conhece, mas é aquela mulher também. Eu digo sempre que atrás das grandes lideranças, atrás dos grandes homens, sempre tem uma grande mulher. E essa grande mulher é Mércia Lira. Gente, eu vou dar só uma palavrinha para dizer para vocês que eu fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Realizando mais oportunidade, carinho de Deus, de servir. Sônia falou no Centro Social de São José do Monte, que foi muito bom trabalhar lá, junto com a irmã Bebuga. Mas eu, de pequena, no colégio, a gente já fazia um trabalho muito grande nesse Morro Jesus, que era uma área extremamente pobre lá em Caruaru. E tinha uma turminha que preferia ir para ensinar catequésimo. E eu preferia ir visitar as casas das pessoas que não podiam descer. Que não tinham só idosos, mas tinham crianças. E ali não tinha nenhuma opção, não tinha nenhuma ambulância. Eu sofri. E tinha uma matinha lá em cima. E a gente tinha a oportunidade de levar alimentos para essas pessoas. Porque no colégio se fazia, na terça-feira, o dia do pão dos pobres. A gente estudava com freiras beneditinas alemães. E elas recebiam também muitos alimentos da Alemanha. Então, a gente levava um pouco para aquelas pessoas. Mas, para mim, me dava uma satisfação enorme de poder diminuir um pouco a dificuldade deles. E depois eu tive a oportunidade, como o Sônia vai dizer, graças a Deus. E, apesar de ir mais nova, ter tido outros trabalhos e outro tipo de estudo. Mas eu descobri que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com as pessoas. Então, eu fui durante muitos anos chefe de gabinete do Aé Caruaru. Dois governos seguidos. O José Queiroz primeiro. Depois, o Fijoneira Neto. Quais eram minhas filhas. E, daí, eu tive a oportunidade de, no lugar dele, atender. Hoje, eu chego lá no Aé Caruaru e digo, meu Deus do céu, todo mundo me conhece. Porque eu era para, inclusive, poupar o prefeito para a demanda dele. Então, e era não só atender e ouvir, mas era dar o encaminhamento. Tive a oportunidade, também, de ser a presidente do meu sogro, João Lina. E também foi prefeito lá em Caruaru, deputado estadual, deputado federal. Ele criou o Centro Assistencial Educacional de Caruaru. E eu fui a presidente. E, até hoje, as fundações se acabaram por conta de desvios no Brasil inteiro. E as duas fundações foram fora desse esquema. Graças a Deus, a nossa, e hoje, eu não me lembro mais de qual era o estado. E, hoje, nós estamos transformando o Instituto Fernando Lira para continuar esse trabalho. Que é, nós continuamos o teatro lá em Caruaru, porque Caruaru é uma terra de artistas. E, depois, era um escritório que a gente tinha. E toda a perda que vinha dessa fundação era para ajudar as pessoas. No campo educacional, muitas pessoas se formaram em Recife, em grandes faculdades de medicina. Tudo graças a esse instituto que eu tive o prazer de ser presente. E, até hoje, quando a gente vai a esta fundação, que agora existe esse projeto da transformação do Instituto Fernando Lira, para que a gente possa ir assim do bastidor e sempre com a decisão. Eu trabalhei muito na educação, no serviço público lá em Caruaru, mas, depois, eu sempre tinha um parente lá, que era o prefeito, que era não sei o quê. Então, eu não podia trabalhar oficialmente. Mas, eu me deu a graça. Deus me deu. O fundamental que eu acho, na minha vida, foi a oportunidade de servir para todos. Então, às vezes, eu sou chamada até a atenção, porque eu tenho que pensar um pouco em mim. Mas, pensar em mim é fazer pelo outro. E, isso é difícil para a gente. Eu fico muito agradecida. Eu fico também pela oportunidade de me desistir. Essa... 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 Essa força minha vida que me emociona até hoje. E que, até hoje, eu não falo. Vocês nem imaginam. Mesmo a Raquel, que não me desistiu. Eu moro totalmente no Chile mesmo. Mas, assim, eu... Eu tenho a minha vida aberta. E eu vivo lá. Agora, se mim... Gente, não tem aí uma, duas pessoas que eu vou passar todas as ideias novas e não ficar buscando aqui, aqui e ali, continuar a gente. Vindo. É assim que eu acho que é bacana também. Muito obrigada. 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 Obrigada.